Olá meus amores, sejam todos bem-vindos ao meu cantinho, você que está passando aqui, quer fazer parte dessa família, se inscreve aí embaixo e pode vir me abraçar, você que já faz parte do meu cantinho, beijo no coração, seja bem-vindo, gente, hoje eu vou mandar um beijo para minha cunhada, para minhas cunhadas que moram lá em Ribeirão Preto, Zéfinha minha linda, que Deus abençoe sua vida e Ivonete, beijo no coração, que Deus abençoe a sua vida e a família de vocês, tá bom? Então já está dado aí o meu beijo e o meu abraço para vocês, agora meus amores, vamos para a nossa receitinha, hoje o tempo está frio, gente, gostoso para ficar na cama, para ficar dentro de casa, nada melhor que uma sopa de legumes e carne, gente, tudo de bom, vamos lá meus amores, fazer essa sopa de legumes e carne, vamos que vamos! Bom, gente, aqui estão os ingredientes, para mim fazer a minha sopa, gente, essa sopa fica muito gostosa, eu vou precisar aqui de um quilo de carne, gente, aqui é paleta, tá? A carne é da sua preferência, eu estou usando paleta, eu já temperei ela com chimichurri, botei um pouquinho de colorau nela, Aqui eu vou usar uma colher de alho temperado e esse alho já contém sal, vou usar uma cebola, um tomate, uma colher de colorau e uma colher de açafrão Aqui, gente, eu tenho um quarto de repolho, uma bola de repolho eu cortei em quatro pedaços e usei um quarto, usei um desses pedaços Três folhinhas de couve pequenas, aí eu cortei bem miudinha para colocar na minha sopa Eu tenho uma cenoura grande cortada em cubinhos e dois tomates grandes cortados em cubinhos Hoje, meus amores, eu vou usar minha panela elétrica, minha panela de pressão elétrica e também vou usar macarrão O macarrão é da sua preferência, se você tiver espaguete, parafuso, o macarrão é você que escolhe, tá bom, meus amores? Aqui está os temperos que eu uso na minha sopinha, é o jeito que eu faço, tá bom, gente? Cada um tem o seu jeitinho Então vamos lá, meus amores, vou ligar a panela, vou colocar um fio de óleo para a gente refogar a nossa carne, a nossa paleta Bom, gente, já liguei a minha panela, já botei, ó, no fritar Agora, meus amores, eu vou colocar um pouquinho de óleo Vou colocar a minha cebola E vou deixar essa cebola, gente, refogar um pouquinho, gente, olha, o sol está abrindo Vou colocar a minha cebola aqui, tá bom? Deixar ela refogar um pouco, daqui a pouco eu volto Olha só, gente, a cebola A cebola está refogando Agora eu vou colocar os outros ingredientes aqui, meus amores, para a gente refogar Vou colocar o tomate E vou colocar o meu alho Eu já tinha esquecido do alho, gente Olha aí, gente, já coloquei a tomate, a cebola Já coloquei o meu alho Agora, meus amores, eu vou colocar o meu colorau Vou colocar o meu colorau Vou colocar o meu colorau, gente, o sol está dando a sua graça aqui, ó Está bem fraquinho E aqui em cima, aqui na minha pia, o sol pega Pega tudo, gente Aí fica um pouquinho escuro Olha aí, agora eu vou colocar a carne, tá bom? Agora eu vou colocar a carne Só um minutinho, gente Porque eu estou com uma mão só Olha aí, gente, como está tão cheiroso aqui essa carne, gente Está muito cheiroso Olha aí, meus amores Olha aí a carne Está bem refogada Agora, gente, eu vou colocar as minhas batatinhas E a minha cenoura Olha, gente, já coloquei a carne Já refoguei Já coloquei a minha cenoura e a minha batatinha aqui, ó Eu gosto de cozinhar a batata e a cenoura junto Porque ela fica bem molinha e a batatinha bem molinha, ela engrossa o caldo da sopa Então, meus amores, agora, ó A mesma vasilha, a mesma bacia que estava com a carne Eu peguei ela, que ela ainda tem tempero E eu peguei água para colocar na nossa sopa Eu vou colocar de água até cobrir a nossa carne Vou colocar mais um pouco Gente, o repolho Gente, olha esse cachorro Misericórdia, esses cachorros Pode ver um barulho na rua Gente, o repolho e o couve E o macarrão, eu vou colocar por último Depois que eu tirar a pressão da minha panela Porque a carne tem que cozinhar E se eles for cozinhar junto Então, o repolho vai se desmanchar A gente nem vai achar ele na sopa Aí, a cenoura e a batatinha, não Porque eu quero que engrosse o caldo da minha sopa Olha aí, gente, a nossa sopa Olha só como ela está acuda Ela está bonita Aí, agora, eu vou programar ela, gente Aqui tem, ó Sopa Só que eu vou deixar ela em 20 minutos Vou deixar ela em 20 minutos aqui nessa panela Para ela poder cozinhar bem a carne e os legumes E meus amores Eu vou deixar um versículo chave aqui nesse vídeo hoje, tá? Então, vamos lá Mas, vocês deixam no comentário Mas, por favor, não comenta assim A senha é Só coloca lá o número Ou então coloca o nome do livro Da Bíblia Que aí eu sei que vocês querem Que eu divulgue o canal de vocês no próximo vídeo Tá bom, meus amores? Então, vamos lá O versículo chave de hoje, meus amores É Salmos 40 Tá bom? Nota aí Salmos 40 Se você deixar aqui nos comentários Aí, no próximo vídeo Eu vou divulgar o teu canal aqui Tá bom? Então, um beijo no coração Vamos lá Esperar a nossa sopa ficar prontinha Música Música Olha, a sopa já tá pronta, a carne já tá cozida. Quando fica assim, bebê, é porque a panela já passou o seu tempo. Agora eu vou abrir pra me colocar o macarrão e colocar o couve e o repolho na sopa. Aí eu vou deixar ele mais 15 minutos, mas sem a pressão. Vamos lá. Olha, gente, já tirei a pressão da sopa, olha aí. Olha, gente, a carne tá bem cozida. Agora eu vou colocar o macarrão e vou colocar o meu repolho. E vou ligar mais uma vez a panela. Vou deixar agora no fritar pra cozinhar o meu macarrão e cozinhar o restante das minhas verduras, do meu legume. Agora eu vou colocar o meu repolho. E vou colocar o meu couve. Olha aqui, gente. Já tá bom de sal. Eu já olhei, tá, gente? Tá bom de sal a nossa sopa. Agora eu vou esperar ferver. Quando ferver, eu coloco o macarrão. Gente, eu tô usando esse macarrão aqui. Eu não coloquei a quantidade pra vocês, porque é opcional. É a gosto. Aqui eu tenho mais ou menos meio quilo de macarrão. Se você gosta de sopa mais ralinha, você coloca menos macarrão, tá bom? Mas o macarrão é a gosto. Aí como eu tenho esse pouco de macarrão aqui, eu vou usar ele. Mas eu vou colocar quando a sopa começar a ferver. Olha, gente. Agora eu vou colocar o macarrão. Ó. Já quebrei todo. Vou mexer aqui um pouquinho, gente. Vou deixar 10 minutinhos aqui, tá? Até esse macarrão ficar bem molinho. Aí eu vou me esperar aqui um pouquinho. Eu vou tampar a panela até esse macarrão ficar pronto, tá bom? Vamos lá. Gente, olha aqui a sopa. Olha, gente. Já tá pronta. Olha aqui a nossa sopa. Gente do céu. Olha aí. A carne tá bem cozida. Olha, gente. A carne tá bem cozida. O macarrão. Show de bola. Vamos lá. Gente, tá super quente. Vamos lá. Tudo de bom. Tá muito quente, gente. Mas tá muito gostoso. Tá delicioso. Ótimo de sal. Tudo de bom, gente. Se vocês fizerem, vocês vão amar essa sopinha no tempo frio. Gente do céu. Essa sopa ficou saborosa, gente. Ficou tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tá bom, meus amores? Ótimo de sal. Que o Senhor Jesus venha abençoar cada um de vocês que ficaram até aqui comigo. Tá bom? Então, ó. Tchau. Até o próximo vídeo. E não me abandone. Tchau, gente.